A TV começa falando de voos comerciais para o aeroporto de Caruaru. Recentemente foram anunciados investimentos que poderão tornar isso possível. Se tudo sair como planejado, os voos já começam a partir de outubro. Um sonho antigo, ver o desenvolvimento chegar pelo ar e Caruaru integrada com outras partes do país. Os defensores de um aeroporto Oscar Laranjeira, com operações de embarque e desembarque diários, ficaram esperançosos depois do anúncio do governo do estado. No fim de julho, o governador Paulo Câmara esteve nesse encontro em Caruaru e falou de investimentos de mais de 3 milhões de reais para o agreste central de Pernambuco. Entre as ações previstas está a licitação para que o aeroporto possa ser gerido por uma empresa. Estudos preliminares apontam que o valor da licitação para as empresas interessadas deve ficar entre 10 e 12 milhões de reais. Caruaru ganha muito, Caruaru e região ganham bastante com esse novo aparelho para a cidade. Até o final de 2015 existia um termo de compromisso do município na manutenção do aeroporto. Esse termo ele venceu em 2015 e desde essa data o aparelho voltou à administração do governo do estado que nos agraciou recentemente com essa boa notícia. O desafio é requalificar o aeroporto que apresenta inúmeros problemas em sua estrutura. Com as correções, a operação de voos comerciais deve ser regulamentada pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC. O aeroporto Oscar Laranjeira foi inaugurado em 1985. Atualmente a estrutura abriga uma fábrica para aviões de pequeno porte, uma oficina para aeronaves e um curso de aviação. Mas o movimento de passageiros traria um maior impacto com o incremento na economia na região. A Secretaria de Turismo de Pernambuco deve prosseguir com o processo de licitação. A expectativa é que os voos comerciais sejam iniciados ainda em outubro deste ano. O processo licitatório da concessão do aparelho, ele se dará agora em setembro. Em outubro já haveria a operação no aeroporto. Mas a operação em si, a concessão de quem vai operar, a manutenção, o controle do tráfego, isso tudo é através dessa licitação que o governo do estado anunciou recentemente aqui em Caruabuco. Avanços nesse assunto representam muito para os empreendedores da região. A partir do momento que o estado já se interessa e existem empresas particulares, privadas, interessadas na administração e operação do aeroporto, isso mostra o potencial econômico que a cidade tem. E a partir do momento que for viabilizado esses investimentos e essa operação do aeroporto, com certeza irá transformar aqui a nossa região do Polo Confecção. Sem dúvida.